Música 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 Mais uma bateria e depois mais uma preparação da pista, para soltar a categoria. A categoria já é a próxima, é a próxima bateria, já vai se preparando para a categoria. A categoria já é a próxima, perdeu a tangência da curva ali. A categoria já é a próxima. A categoria já é a próxima. A categoria já é a próxima. A categoria já é a próxima.